Ali é o supermarket, ó, posto de gasolina, aqui ó, tem um polo de capacitação Alcatea, ó, Grêmio, Novo Horizontino, Arena Caissara, tá? Show de bola, ó, você que conhece, sabe o que significa isso aí, depois fala aqui, vamos que vamos. Que legal, ó, Arena, pá, tem um número ali, ó, show, né? E vamos continuar lá. E aqui, pessoal, tem esse rebaixamento aqui, ó, tá vendo? Pessoal, eu tava pensando um negócio ali, é, às vezes a pessoa, ela é desconfiada, e olha só, dizem, né, os estudiosos, que aquilo que você pensa representa mais você do que aquilo que você tá olhando. Então, se eu sou um cara desconfiado, eu vou achar que o cara tá gravando pro mal, né? Mas, na verdade, isso tá representando mais é você do que a própria pessoa. Boa tarde, boa tarde. E vamos que vamos, né, pessoal? Já tá chegando no final. Ali, ó, onde eu falei que é colônia de pescadores, ó, interessante, né? Legal. Mas, aqui, pra dar uma meditada, então, pessoal, tem pessoas que, às vezes, você dá um bom dia pra elas, parece que você tá ofendendo. É, né, pessoal, é o ser humano, a gente tem que ter o amor de Cristo, que é amar o complicado. Se você não consegue amar o complicado, que é o Espírito Santo não habita em você, né? E a gente tem que procurar isso aí, pra gente não ter as decepções. Mas, o amor de Cristo é amar o complicado. O amor do mundo é amar só quem é gente boa, né? Aí é a questão da gente escolher aí. Falou? E vamos que vamos! Olha, pessoal, que interessante, eu tô vendo aqui, ó, nova casa creche. Eu não vou até lá, não. Aí, ó, casa creche, você que não conhece, né? Eu não vou ver lá, acho que não tem telefone, não. Ah, interessante, é da prefeitura, ó. Depois eu vou ver o que que é. Deus abençoe a prefeitura, pessoal. Olha, tem coisa que a gente nem conhece, né? E vamos continuar lá? Nova casa creche na rua Carmela Dutra. Show de bola. Rua Carmela Dutra. Tá lá. Casa creche. Eita, olha isso aqui, ó. Ninho da coruja. Deixa eu ver o que tem nesse ninho aqui. Ninho da coruja. É, você que sabe o que que é isso aí, coloca aí. Falou? E olha isso aqui, pessoal, ó. Sete anões. Você que conhece o nome deles aí, ó. E eu não conheço, não. Mas, ó. Show de bola, que legal, hein? E a gente vai continuar aqui. Falou? Boa tarde. Beleza, senhor? Tá, boa tarde. Falou, falou. Como que bom? São turistas. Em lugar que as pessoas não dão bonita. Mas é isso aí. Alan, de Santos. Você que fala aqui negócio de comunicação, ó. Vou me comunicar agora nessa praça aqui. Deixa eu parar um pouquinho aqui, que eu vou mostrar. E olha como é que eu vou filmar aqui, Alan. Aqui, ó. Rua Galvão. Né? Aqui tem uma pracinha, ó. Um banquinho. Show de bola. Legal aqui, ó. O pessoal monta uma rede aí. E aqui, pessoal, ó. Tem negócio aqui de Araruama. Capital do kit surf, ó. Ai, que legal. Vem aqui tirar uma foto. Acho que eu já vou tirar logo a minha aqui, ó. Show de bola. Tá? E aqui tem isso aqui também, ó. Vamos ver o que que é isso? Pá, 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 pá. Réplica do Centro Cultural Internacional Oscar Nemeyer, na Espanha. Caramba. Você que sabe o que que é isso aí, fala aí. E a gente vai chegando aqui no final, nessa curva. E vamos que vamos. Olha que guerra, hein? Mas atingimos. Área de preservação em restauração. Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Mais um listinho aqui. Respeite a bicicleta. Respeite o pedestre. E vamos chegando no finalzão. Você que não conhece aí, ó. E olha o que tem aqui, pessoal. Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ave Fauna. Pontinha Dolteiro. Eu não sei se o nome aqui é Pontinha Dolteiro. Você que sabe, dá um oi aí. E vamos chegando lá pro final. Deixa eu ver que placa é essa aqui. Você vai ver junto comigo, né? Rua Laguna. Ó. Areal, Pontinha, Olteiro, Gastronomia, Canoa, Havaiana. Depois eu vou ver o que que é isso aí. Falou? E vamos que vamos. Vamos até o final aqui, ó. Aí, aqui, ó. Açaí. Guardia, zoom do besouro, né? E a gente tá bem aqui no finalzinho, né? Ó, que legal. Comida é arte, né? Água de coco, sinônimo de saúde, né? Café não costuma falhar. Né? O pessoal acha que se reúne aqui, né? Algum tipo de reunião, você que souber aí, né? Aqui, ó. Mas já quebraram aí. Mas tá bom. Ó. Beleza? E a gente vai chegando no final aqui. Ó. Esse número aqui, não sei o que que é. Depois eu mando o vídeo pra cá. Né? Deus abençoe o pessoal aí. Rapaz, eu vou ver que horas são, hein? E chegamos aqui no final. Você que não conhece, não sabe o que que tem aqui no final. É isso aí. Deixa eu ver que horas são agora, hein? Então é isso aí, pessoal. A gente andou aqui, né? Em Araruama, do lado direito. E viemos andando, começamos 11h40. Agora é meio dia e 40. Você que não sabe o que tem em Araruama aí. Talvez você nunca veio aqui, tá bom? E meu nome é Edilson, eu sou carioca da Gema do canal Edilson Carioca Oficial. Eu não mostro só Cristo Redentor. Eu mostro onde o carioca frequenta, onde o carioca come. Porque o Rio de Janeiro tem muita coisa, pessoal. Tá bom? Que Deus te abençoe. Abençoe as pessoas de Araruama e todo mundo aqui dessa orla. Todo mundo que fez essa orla ficar bonita assim. Tá bom? Muito obrigado e com licença aí. Tá jóia? Valeu, ó. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Uma hora andando, 11h40 a meio dia e 40. Deixa eu voltar lá. Lá, lá, lá. Olha que lixeira legal, ó. Caramba, que bacana, hein? E cuidado com o cão, hein? E aqui já é um outro tipo de lixeira. Rapaz, finalzão aqui só pra compartilhar. Pedi pra um rapaz ali, tirou uma foto minha. Nem conhecia. Dei, ele tirou e tranquilo. Lembra da moça que tava com medo? Então, pessoal, tudo que você faz na vida, se você tiver medo, não faça. Não vá pra um lugar onde você tenha medo. Você vai sofrer. Vai fazer as pessoas sofrerem. Como? Você vai ficar desconfiado. As pessoas vão ficar desconfiadas. Você vê? Aconteceu nada. E o cara começou com os papos meio doido aí. Mas, quando você, dentro de você, você tá com sua alma leve, sabe? Você não tem medo. Você não tem dúvida. É difícil as pessoas entenderem isso aí. A gente não pode viver na vida desconfiado de todo mundo, não. Né? Tá bom? Deixa eu chegar lá. Levei uma hora. Voltando também. Eu ia vir de van. Mas não teve van. E tô eu aí, ó. Valeu! Tchau, tchau.